Tá na cara que você ainda me ama Eu não sei por que reclama Se eu também me sinto assim Faz a mala, volta aqui pra nossa casa Ela está vazia e fria com você, longe de mim Cada coisa ainda está no seu lugar Mas se quiser mudar, por favor, fique à vontade Eu estou te esperando Nossa música está tocando Estou morrendo de saudade Saudade do olhar, do jeito de andar No beijo na boca Saudade de tudo Parece um absurdo Esta saudade louca Tá na cara que você ainda me ama Eu não sei por que reclama Se eu também me sinto assim Mas a mala volta aqui pra nossa casa Ela está vazia e fria com você, longe de mim Cada coisa ainda está no seu lugar Mas se quiser mudar Mas se quiser mudar, por favor, fique à vontade Eu estou te esperando Eu estou te esperando Nossa música está tocando Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Saudade do olhar, do jeito de andar Estou morrendo de saudade Um beijo na boca Saudade de tudo Parece um absurdo Esta saudade louca Esta saudade louca É muito tranquila